Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vale, jacaré!